Pinta pra ver, caralho Ela é muito gata na foto, mas a coisa eu não me conformava Ela só mostrava seu corpo com o celular tampando a cara Se tu não presta atenção, tu acaba correndo o perigo Câmera de iPhone 7 desse, qualquer um bonito Tirou uma foto na praia, de biquíni, pique, paniquete Mas ao vivo e a cores é a Fiona do Shoeck Garibaldas, só safada, peguei com o bonde, só traga Me dá seu buraquinho, me dá seu buraquinho, me dá seu buraquinho Me dá seu buraquinho, me dá seu buraquinho, me dá seu buraquinho Me dá seu buraquinho, me dá seu buraquinho, me dá seu buraquinho Me dá seu buraquinho, me dá seu buraquinho, me dá seu buraquinho Música Que eu gosto demais Será que tá ruim o calendário do papai? Em busca de um amor tranquilo eu não achei Eu voltei pra putaria, DJW, solto o play De segunda a segunda, agora eu tô na rua Catucando essa mina maluca De segunda a segunda, agora eu tô na rua Catucando essa mina maluca De segunda a segunda, agora eu tô na rua Catucando essa mina maluca Para a nossa área que hoje tem bailão Quero fazer bem, desce até o chão Deu grau quase que na mão e do coração Hoje eu fico comendo em turma não Aê, 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 aê Vai, faz a fila, venha uma de cada vez Vai, faz a fila e venha uma de cada vez Faz a beijo no lindão por causa do 006 Fiz a fila ali, ó Vai, faz a fila e venha uma de cada vez Vai, faz a fila e venha uma de cada vez Pessoal, o que eu quero que vocês façam? Eu vou falar alguns exercícios agora Vocês vão fazer o seguinte Você vai lá, eu vou falar assim, ó Página 107, exercício 1 Aí vocês vão lá Pega o marcatexto Maluco, cabelo enrolado Sorriso apaixonante, quase que eu caí no laço No primeiro encontro ela só é inocíça Falamos até enamorar Um iludindo o outro Dois cretinos Relação aberta que deu certo Na cama eu te amo Na rua nem parece que você me dá É porque gostamos mais assim Me ligo, eu tô afim Pentada hoje tem de novo Relação aberta Junior, faça alguma coisa Vamos deixar pães Que tal esse hi-fi louco? Like, like Like, like Irmão, com tudo a respeito aí Eu queria te fazer uma pergunta Não, mas se eu estiver enchendo o saco Eu peço que você me desculpa Se você não falar logo Já tá passando o limite, meu truco Irmão, eu queria entrar pra caminhada Tá ligado? Coloca o tênis no pé e vai caminhar Gente, encontrei aqui, ó O cara mais bravo do Free Fire Pai da facção Tudo fraco, né? Pai da facção Só respeito, é o rei do capo Valeu? Ó, respeito total Tamo junto, rapaziada Dá nóis Então, depois você vai lá pra nossa guilda Faz um teste lá Se você passar Eu até penso Beleza, ó Minha cara de quem faz teste Putz, putz, grito Estou lascado Estou lascado Lascadinho, rapaz Eu não sei o que eu vou fazer Corre não, desgraçado Eu não sei o que eu vou fazer